Música Muito bem, estamos de volta com o programa Marília Mulher nesta quarta-feira, 12 de outubro, feriado, feriado dia das crianças e nosso programa não poderia ser mais especial nós estamos direto aqui do espaço Mexa-se Recreação um espaço totalmente pensado para as crianças então a gente decidiu fazer nosso programa hoje direto daqui para realmente deixar nosso programa ainda mais com cara de criança nós pensamos em tudo e agora a gente vai direto lá para o nosso Momento Silhouette Momento Silhouette produziu recentemente o Happy Hour em parceria com a Carmen Stephens eu estive lá participando dessa festa e vocês conferem tudo o que rolou a partir de agora aqui no programa Marília Mulher Oi gente, estamos de volta com mais um Momento Silhouette eu sou a Glaice bom, da última vez a gente fez o argila rosa facial e hoje ainda na sequência do argila nós vamos fazer o argila corporal então a gente vai usar o argila verde com o vinho então nós vamos fazer uma vinho terapia quais são os benefícios? o vinho como antioxidante como um fator que vai liberar a sorotonina que é o hormônio da felicidade e o argila verde porque ele tem a função de desintoxicação de eliminar retenção de líquido diminuir edema reduzir medidas então toda essa parte de liberar toxinas do corpo a gente vai fazer com o argila verde por que não usar o pincel? porque a gente disse a gente tem uma impressão de que o argila precisa ficar pelo menos com uma camada de uns 3 cm de espessura então a gente vai fazer o argila em ponto de mousse e vamos passar com uma espátula que é para poder ficar com uma consistência um pouco maior e uma camada um pouco maior eu vou aplicar na região da gordurinha localizada da minha modelo que é onde eu quero reduzir a medida quero promover a desintoxicação diminuir a retenção de líquidos o argila verde pode ser usado em várias coisas assim como as outras argilas nós trabalhamos com 10 tipos de argilas e a argila verde é a única junto com a negra que é macromolecular então ela tem uma função especial e ela também pode ser usada para calvície a gente usa ela no couro capilar usa ela nos pés, nas mãos em vários segmentos do corpo a gente vai conseguir usar o argila só que cada um tem uma finalidade específica pode colocar um plastiquinho ou um papel na modelo mas eu já pedi para ela vir com uma calça mais confortável para a gente poder atingir bem embaixo bom, depois que eu apliquei em toda a região que eu quero lembrando que o argila verde tem o efeito de faxineira porque ele é o que libera as impurezas do corpo ele faz a desintoxicação libera as toxinas então por isso ele vai promover a diminuição da retenção e por isso que ele vai ajudar na redução de medidas nós vamos enrolar e cobrir com papel filme por quê? para poder manter na temperatura do corpo e aí depois que eu fizer isso a gente vai colocar a nossa paciente ou no caso aqui a minha modelo na manta ou no envel que é o aparelho também que aquece pode ser feito depois de a gente terminar depois da manta a gente pode fazer uma massagem modeladora uma massagem local então na verdade assim o protocolo do argila ele em si só é muito eficiente mas geralmente a gente usa uma manta depois uma massagem modeladora bom, é isso depois nós vamos retirar vamos colocar ela vamos fazer a massagem e vamos finalizar mas eu espero que vocês tenham gostado e isso na verdade foi a nossa vinoterapia que foi a junção do vinho com o efeito dele antioxidante e do argila verde então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado espero vocês no próximo Momento Silhouette Silhouette Marília sua beleza por completo a beleza do corpo através de tratamentos estéticos específicos para cada área a saúde do corpo com as técnicas do pilates o cuidado e o charme masculino e a delicadeza na ponta dos seus dedos realce sua beleza por completo vem pra Silhouette muito bem você conferiu aí mais um Momento Silhouette e agora tem recadinho especial direto lá do Colégio Bezerra de Menezes que você confere aqui no programa Marília Mulher é nesse evento a gente chama os pais para estar conosco vem e traz uma palestra esse ano o Marcos estará conosco e ele vem falar de um assunto que já é nosso lema é a parceria escola-família e então virou nosso lema mesmo nós temos os pais conosco a gente faz um trabalho em conjunto para que nossos alunos os filhos né cresçam e façam a diferença lá fora no mundo em que eles estiverem inseridos no futuro meu nome é Marcos Morigi eu sou gerente de consultoria pedagógica do sistema Marília de Sá e hoje nós teremos uma conversa com as famílias com os pais sobre uma parceria entre escola e família essa conversa hoje consiste em mostrar dar algumas sugestões às famílias o seu papel dentro do processo de aprendizagem dos seus filhos então nós vamos trabalhar um pouquinho o que é o papel da escola e o que é o papel dos pais e ao mesmo tempo mostrar algumas novidades dentro do material do sistema Marília de Sá para o ano 2017 é, a gente fala do material do nosso trabalho o que aconteceu e o que vai acontecer né e a escola sempre está pensando lá na frente no resultado né a gente já planeja começa em agosto setembro já planejar para o ano que vem então esse momento a gente já coloca bastante coisa do que foi que colhemos e o que virá para colher nós estaremos com as matrículas abertas para os pais para os nossos alunos né e gostaríamos que viessem conhecer nossa escola aquele que tiver interesse estamos de portas abertas a gente quer acolher toda a comunidade mas mesmo assim a procura está sendo grande graças a Deus então a gente está procurando acolher a todo mundo obrigada viu a vocês que nos apoiam obrigada a toda a comunidade Marília eu tenho que agradecer vou aproveitar agradecer a mantenedora que confia no nosso trabalho eu quero agradecer aos colaboradores da escola que dia após dia estão aqui trabalhando conosco para que tudo dê certo e agradecer ao Marcos Morigi do Material SAS que esteve nos acompanhando com a parte pedagógica esteve nos apoiando o ano todo muito bem recado dado direto lá do Colégio Bezerra e agora quero agradecer aos meus parceiros quero agradecer a Zurita Chus a loja que me calça que fica lá no Centro Comercial Estação a loja também sempre com novidades sempre se atualizando e o melhor de tudo todos os itens lá da loja com precinho mais do que especial então vale a pena passar por lá e conferir todas as novidades quero agradecer a parceria de sempre da loja a Zurita Chus e para hoje eu escolhi uma sandália que é lançamento lá da loja também com os detalhes jeans e no marrom que faz sempre muito sucesso então obrigada pela parceria de sempre e toda a equipe da Zurita Chus a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com uma entrevista muito especial especial dia das crianças então não sai daí que a gente volta já já could give me all that I request could not make me love you any better